Vai, eu quero ver se você consegue ficar tipo um macaquinho. Passa as pernas na perna. É louco que eu sei o que você tá falando. Não, calma. Calma. Vai descendo, deixa eu ver. Segura a perna. Vai descendo. Não. Vira os pés. Ah, não consegue. Assim, vai descendo. Desce, vai, desce. Você consegue sair? Você consegue sair? Deixa eu sair. Você consegue sair? Não, calma. Então tá, falou. Vamos embora, Gabi. Me ajuda. Vamos embora. Ai, minha caralho. Falou, gente. Foi gourmet, Gabi. Falou. Gabriela. Achou muito xixi. Me ajuda. Gabriela. Falou.